Retomo este Jornal da Noite, a Fundação Amílcar Cabral apresentou o programa para as celebrações do Centenário de Cabral. As efemérides vão acontecer aqui em Cabo Verde e também na Diáspora. E o Comandante Pedro Pires quer o envolvimento de todos os cabo-verdianos neste centenário. O ato central no Memorial Amílcar Cabral na praia, no dia 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais, marcará o primeiro ato do programa comemorativo do Centenário de Cabral. Um dia importante para Cabo Verde, diz Pedro Pires, que considera as comemorações do Centenário de Cabral como um dever de memória. Pedro Pires garante que o Centenário de Amílcar Cabral gerou um enorme interesse nos quatro cantos do mundo e espera que a efeméride seja também motivo de união em Cabo Verde. Há um número elevado de iniciativas dentro do nosso país, mas também no exterior e em diversos países, na Europa, nos Estados Unidos da América, na América do Sul. Vamos participar num colóquio internacional Amílcar Cabral, em Luanda, no mês de março. Isso é para dar uma ideia da diversidade das iniciativas que têm sido desenvolvidas, mas certamente haverá muito mais iniciativas. Enquadradas no programa comemorativo do Centenário de Amílcar Cabral, serão desenvolvidas várias atividades ao longo de 2024. No dia 20 de janeiro, Guiné-Bissau recebe também um colóquio internacional. Em março, será a vez de Luanda e setembro, Cidade da Praia. Ainda no âmbito da internacionalização do Centenário de Cabral, Pedro Pires fala em dois projetos de classificação dos arquivos da Amílcar Cabral na Unesco. Um desses projetos é a questão da classificação dos inscritos da Amílcar Cabral, da inscrição dos arquivos da Amílcar Cabral no registro da memória do mundo da Unesco. É um processo que está em marcha, que oferece grandes possibilidades de sucesso, diria. Mas um outro que é também de interesse é a integração do aniversário de Amílcar Cabral entre os aniversários de personalidades que são patrocinados pela Unesco. Além de colóquios internacionais e várias outras iniciativas culturais e intelectuais que terão lugar no âmbito das comemorações do Centenário de Amílcar Cabral ao longo de 2024, também serão feitas várias atividades em parceria com as universidades cabo-verdianas, garante Pedro Pires, que também exorta sobre a importância que essas comemorações terão para Cabo Verde, nomeadamente para o turismo. Cabo Verde